salve galeria beleza eu fornei com as pipas meu deu um estralo por que não misturar bate pedra branco com a tinta fluorescente eu misturei galera tá misturando aqui ó meu eu passei um pouquinho só que for não sei se eu não vou pegar só a diferença lá ó ó como é que fica o fio passando um pouco de bate pedra com ele a diferença desse aqui pra esse meu o que que eu vou fazer agora eu vou passar resina uma sardinha para vocês aqui tá aí resina não é a base de água a base solvente então eu vou passar com uma máscara de proteção o cheiro é muito forte vou dar uma selada nessa linha aliás é ao contrário eu vou passar vou misturar esse com esse vou passar na linha e vou passar um pouquinho aqui para ver como é que fica entendeu aí como aqui eu já passei já deu uma de mão passei só um pouquinho mesmo com a mão aqui com a buchinha nessa ponta aqui ó daqui para cá que eu vou fazer agora eu vou passar resina e vou deixar no sol para ver como é que fica beleza aí se ficar bom vou voltar com o resultado aí eu já vou passar na linha toda ou eu passo a resina primeiro depois eu passei mas estou pensando em fazer o seguinte jeito que eu fiz agora passa aqui o bate pedra com a tinta ficando da cor na tinta toda e depois eu cancelo ela com a resina a base solvente beleza já volta aí rapaziada a beleza rapaziada deixei secar no sol aí ó não ficou dura a linha meu vou fazer ficou bom esse pedaço aqui tem ó vou ver se eu dobro aqui vocês não vão conseguir enxergar a diferença qual a diferença eu acho que dá para ver ó do fio tá vendo ó daqui tem aqui não tem a debaixo não tem eu ficou muito firme ficou boa ficou boa eu curti vou fazer isso daí vou passar em borrachamento bate pedra vamos curar aqui tá aqui ó hoje eu vou passar essa aqui ó e a base solvente é redimina acrílica só que a base solvente só que o cheiro é muito forte e eu vou passar com máscara já volto beleza ó que que eu tô fazendo aqui peguei o bate pedra joguei aqui no meu submarino beleza passei a linha antes ó a linha lá que eu tô fazendo agora tô colocando aqui o corante ó aqui dentro beleza aí eu vou mexer até deixar da cor cor tá bom aí hora que eu for passar lá eu já ligo aí tá bom o vídeo não ficar completo até já já misturei beleza com a coisinha tranquila puro mesmo tá bom aí vou passar a linha aqui ó vou puxar vou colocar pingou um pouquinho aqui eu tive que apertar espuma aí eu vou passar lá e já volto com o vídeo aí nós espera aí tá sai daí não tá tudo no esquema aqui a carretilha daqui eu vou ter coisa que ele quando fica pronta nem o maquinário tem que ficar correndo para lá e para cá beleza como que vão vai tá sério agora passando aí o bate pedra misturado com a com a tinta então tô dando uma uma engomada aí eu ia fazer com a cola cola de limpo mas eu fiz o teste agora de manhã e ó detalhe seca rapidão cara por incrível que pareça seca muito rápido bom eu curti sinceramente eu curti o que eu tô fazendo aqui ó vamos lá tá pulando eu pintei ela a tinta pura ficou bom ficou bom ficou florescente e tal mas o que que eu tô fazendo agora misturei no bate pedra branco tá tô passando ele tudo beleza tô passando por aqui tô dando a primeira engomada vou dar duas engomadas o bate pedra e depois eu vou passar na resina uma ou duas vezes para depois eu passar no abrasivo no abrasivo eu vou fazer com cola de pedico tá bom aquela nossa quantidade padrão um copo de resina ou um copo de cola um copo de água e o pessoal tá falando aí do bianco aí eu não tenho bianco eu tenho um impermeabilizante aqui que eu usei aqui na laje de casa que é o vedatop e no vedatop só que ele é caro ele vem tipo como se fosse um bianco para misturar na massa entendeu e eu vou pôr na cola vou pôr tinta também na cola tá bom e ó não tá nem mexendo aqui ó a quantidade de bate pedra na um potinho cara no fio de marinho tá bom então na hora que eu vou passar o abrasivo eu vou fazer cola um por um de água onde cola e vou colocar o como é praticamente um bianco beleza e vou passar no abrasivo aí maria 320 novidade hein quem quer pagar aí 13 reais no quilo do óxido de alumínio malha 320 13 não 13 50 eu peguei um contato peguei ali na hora que eu for passar eu vou só que é só cinza tá daqui a pouco eu mostro para vocês no final do vídeo aí só cinza mais 13 50 quilos tá bom conhecido o nosso aí quem quiser eu contar me chama aí e eu faço contato dele tá bom só que aí tem que mais um frete né como a gente já sabe é três e cinquenta mas eu acredito que tá bem mais barato que a gente encontra na internet aí foco de alumínio que a gente tem que ver o cara que daqui pra você não tem que ver o talento e ai raiva de árvore que sabe assim vamos eu vou acabar a arma que a mão pra não tem que ver mas acho que não você tá pra mim e aí aентina com ele e aí 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 hein vamo Ficou bom Ficou no claro Ficou bom Ó o carro da não sei o que na rua Vou pôr no sol lá Rapaziada, é nóis Tá no sol estralando Vixe, quer ver de florescente? Toma É Pigments Por essa vocês não esperavam Estorquem nossos amigos aí Deve ter algum aí, eu tô procurando a base de solvente Não vou desistir e vou encontrar Mas olha só Essa daqui ficou muito bom, cara Eu curti, tá secando aí Mais uma meia horinha aí Eu já vou Uma horinha aqui, eu já vou tirar, vou rebobinar E vou passar de novo Então vai ser Ó, vamos contar aí, vai ser Uma passada Na tinta Duas engomadas E um abrasivo Essa tinta vai ser Quarto passada Beleza, rapaziada? Tamo junto É nóis E rebobinei, secou Beleza? Então eu já passei Três vezes Terceira Essa vai pra quarta passada Vou passar pra essa aqui, ó Ó lá Resina acrílica Só que essa daqui já vem pronta É solvente, tá? Olha Não é a base de água Beleza? Ah, quanto você pagou? Dezoito reais Dezoito Só que o cheiro dela é muito forte O que eu aconselho e peço? Comprem essa máscara Que essa aqui eu já tinha Mas vocês comprem ela, cara Nas casas de EPI Porque o cheiro é muito forte E faz mal Beleza? Vou pausar aí Já tá preparada lá Vou colocar resina E vou meter ficha Beleza? Ó, já passei duas vezes A resina e a base de solvente Beleza? Eu vou ficando com o vídeo por aqui Eu vou deixar secar bem Tá bom? Aí eu vou amanhã buscar lá Um óculos de alumínio branco Malha 320 Eu comprei o cinza Tá? É esse cinza aqui, ó Que eu paguei R$13,50 Beleza? Ó, deixa nos comentários aí Se vocês querem que eu deixe no vídeo No próximo vídeo aí O número do pessoal que vende, tá bom? Por enquanto ele só tem o malha 320 Que acabou o 400 Só que cinza, tá bom? E foi que vai chegar o preto O branco, ele não trabalha Mas ele ia pegar lá Acho que ele já tem a vidro Alguma coisa assim É que o branco é mais caro Porque é puro O óculos de alumínio cinza E o preto já tem pureza Como o ferro, tá bom? Então, beleza? Deixa seu like aí Já vai deixando o like Se inscreva no canal Tá bom? É Fornica Pipas E é nóis, rapaziada E é nóis, rapaziada E é nóis, rapaziada